Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Fundação Estadual do Índio FEI recebeu na manhã desta última quarta-feira da Ação Social Integrada do Polo Industrial de Manaus doações de 250 cestas básicas, pouco mais de 4 toneladas de alimento que deverão imunizar a situação de algumas famílias indígenas que estão em isolamento social causado pelo novo coronavírus em Manaus e no interior. A Ação Social Integrada do Polo Industrial tem como principal intuito de imunizar os impactos causados que vêm assolando todas as comunidades, principalmente as indígenas, que são as mais vulneráveis em relação à necessidade básica durante esse período de pandemia. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.